E aí pessoal do YouTube aqui quem fala é o Steve Live, hoje galera estamos aqui com mais um episódio da série de Zoio História Interativa Espero que curtam, beleza? E galera, se você quiser participar do grupo do WhatsApp de Zoio História Interativa Eu vou estar deixando o link aqui na descrição do vídeo, beleza? É só você entrar lá que o grupo é top Então vamos aí, episódio 1, temporada 6 Eu acho que é temporada 6, né? A Zoio conversando com o meu personagem preferido, que é o Matt Assim que terminar a aula vou encontrar com a Jenny Você já tem um novo plano? Ainda não, mas vou pensar em um, não vou desistir Só encontrando com a Jenny poderia achar meu pai Adoro ver você mais guerreira do que nunca, mas também me preocupa Nossa, o pai da Zoio acha que a Jenny é filha dele, velho O que te preocupa? A Jenny é muito poderosa, nem com a gala você a derrotou Não vou me segurar Não me importa, nada vai me impedir Se com a gala não funcionou, vou procurar novos aliados Como quem? Lucas, será? Francis, Summers, você? Summers Eu preciso de você mais do que nunca, Matt Mas você sabe que eu sempre estaria ao seu lado Mas ainda mais agora que tudo ficou tão escuro Obrigado, Matt O que eu faria sem você? O que eu faria sem você? Cadê o beijinho? Cadê o beijinho? Me conta, é verdade que você me falou quando disse adeus? Ou foi pânico do momento? Que pânico? Podia te perder? Talvez Então você acha que eu sou a pessoa certa pra você? Eu não acho Você é E você demonstra cada novo desafio Eu estava com tanto medo de te perder Pensei que fosse enlouquecer Ó, no começo do jogo Achei que a Zoe deveria ficar com O Matt Aí depois, no desenrolar da história Eu preferi ela com O Lucas Aí agora Eu tô preferindo ela com o Matt de novo Fazer o que, né? As atitudes dele estão Mostrando isso Lucas, eu queria me desculpar por ter jogado desfeitos em você Eu sei que deve ter doído Mas não havia outro jeito de te libertar Com certeza doeu Mas não se preocupe Estamos quites Afinal, eu também te ataquei Já está melhor? Se a Zoe conseguiu me curar com seus poderes Me sinto novo Aí está sua heroína Feliz com outro galã O Matt sempre está pronto para tomar o meu lugar Seu lugar? É hora de entender, Lucas Eles estão juntos Eu já não quero continuar falando com você Tá bom, né? Tá sim, então? Coitada da Galabela Só que é o Lucas Zoe, filha Achava que meu coração já fosse feito de cinzas Mas encontrar que outra vez Me emociona como já tinha esquecido Quando você usou seus poderes de vampira Pude sentir Fico contente que você tenha assumido esse lado da sua essência Ah, sim, eu... Qual é o problema, Zoe? Você não está feliz em me ver? Eu não sou quem você pensa Senhor, eu não sou quem você pensa Calma, eu sei que você é só metade de vampiro Mas sua mãe já teve a oportunidade de ensinar você a ser uma bruxa Agora é minha vez de te transmitir o nosso conhecimento Eu não desliguei a internet, então Você vai me ensinar os segredos do vampirismo? Quero te ensinar a conhecer e expandir seus poderes Sinto muita falta disso Esta é minha função agora, Zoe De agora para a eternidade De agora adiante, ninguém poderá nos separar É, não vai dar para falar que ela não é a Zoe, né Eu já liberei Shepard e Roger Mas devemos permanecer atentos A qualquer momento, Jenny poderá usar sua influência E o Lucas e o Bruce? Sim, eles também Devemos vigiar todos os lobos Não há um modo de neutralizar o controle de Jenny? Estou buscando, mas acho que não encontrarei nada O poder dos vampiros é milenar E ninguém nunca pode combatê-los Vixe, o pai da Zoe é o ser mais poderoso do mundo, então Terminamos aqui? Sim, professor, como você quiser Sinto muito, tenho outros assuntos para resolver Tá, né Ei, Zô Você viu o Francisco e a Carla? Não consigo encontrá-los Eu também não os vi Onde eles se meteram? Por que eles não me dizem nada? Espere, eu preciso falar com você Perder desculpas É, o Francis está numa encrenca, cara Eu acho que eles vão ter que matar a Carla Não tem porquê Eu quase te mato com minhas próprias garras, ó Mas não era eu Nunca faria algo assim intencionalmente Tudo bem, eu sei que você estava sob a influência de Jenny Está perdoado Esquece, foi uma circunstância extrema Não sei se posso esquecer, mas o seu perdão é tudo que eu preciso Lucas, o seu sabujo, o Bruce, está te procurando Ele diz que é urgente O que ele quer? Tenho que te lembrar do que combinamos? Vai ficar longe do Lucas Ou eu vou ter que te vigiar como uma águia Não vamos brigar, vai Eu não quero briga Por favor, não vamos despeçar a energia brigando de novo Temos problemas maiores e reais para resolver A salvadora da humanidade Tenho que te lembrar que a Jenny está livre Nossa aliança ainda não cumpriu o seu propósito Você ainda quer fazer parte da minha equipe? Falando de coisas ridículas Pode parar de ser teu infantil e falar comigo de igual para igual? Quer falar? Vamos conversar Deixe o Lucas sozinho ou você vai sofrer as consequências Como se você nunca tivesse tentado isso, né? Eu não tenho medo de você, Gala Mas não se preocupe, eu me lembro de nossa cor E eu sou uma garota de palavra Tá bom, né? Casa do Samuels Olha isso Fechado como um animal Sinto muito, mas temos o suficiente nas mãos Não podemos descargar que a Carla machuque mais alguém Talvez seja o seu corpo que age Mas não é ela que machuca Foi ela quem segurou a arma na sua cabeça e na dezoi Eu lembro disso Não nego que as esposas não foram o suficiente Esposas? Você sabe o que diz ali? Mas vê ela sendo tolerável Eu também quero morrer Você precisa lutar contra isso Eu preciso de você vivo, Francis Talvez a Azul possa me ajudar Mas a Azul está ocupada com um pequeno assunto Chamado vampiros É algo que só ela pode cuidar Nós podemos enfrentar esse perigo sozinhos A Carla não é um perigo A verdade é, né? É o meu amor Minha bonequinha de marshmallow Ah, sua bonequinha de marshmallow Tá mais pra pipoca queimada, hein? Francis, eu aceito de uma vez por todas Não, eu não Nunca vou acertar que minha namorada morra Nunca! Nunca! Que minha mãe xingar Casa de quem? Essa casa aí é do Gunter, né? Do careca Quero falar com você Você quer mais contatos e informações pra me trair? Eles estão na minha agenda Você pode parar de chorar? Eu te disse que estou do seu lado Tudo que eu quero é ajudar a Jenny Seus jogos teatrais estão ficando velhos A Jenny sumiu da escola, mas acho que tem uma pista Eu vou ouvir algo hoje Parece que os idiotas do esquadrão Freak Freak é bizarro Estavam brigando com ela Quando ela sumiu no meio de uma fumaça estranha Fumaça preta ou branca? Não sei qual a diferença Se a fumaça era preta, isso só pode significar uma coisa Que todos estamos em perigo grave E muito grave O que? Nós nunca estaremos em perigo Nós temos uma vampira na família Apenas um ser das trevas pode gerar essa fumaça E só resta uma espécie desse Desse tipo No mundo inteiro Jake LaCroix E quem é ele? O pai de Zoe Nada menos do que o mais poderoso de todos os seres sobrenaturais Me ensina a ser um vampiro, por favor, quero saber tudo Foi assim que imaginei minha filha Conceite de poder Para começar, você só tem que deixar eu morder você Calma, pense nisso como um atalho Se eu nem me nosso sangue Posso compartilhar todos os meus poderes Aqueles que eu desenvolvi e aperfeiçoei por séculos Que poderes são esses? Ler e manipular o pensamento do outro Apenas tocando Velocidade para voar Capacidade de fugir de qualquer situação Usando a fumaça negra que você já conhece E eu vou conseguir tudo isso? Será meu presente Se você deixar eu te dar uma pequena mordida Posso? Que alternativa? Minha vida está perdida de qualquer maneira Caraca, velho Pesado, hein? Você não vai se arrepender, minha pequena Isso é para ambos Ô, seu imbecil Você pode ler a mente das pessoas Só rirando na pessoa Porque você não viu que ela não é a doi, caramba Nossa, desmaiou Eu acho que ele não está querendo ajudar Não, velho Eu acho que ele não está querendo ajudar, não Mas e cara Tem cara de ser safado, hein? Lucas, esperem Olha o lobinho Todo lobo que eu conheço é viado Eu estava pensando em qual é o próximo passo E percebi que preciso que você me ajude a encontrar a Jane Tem certeza? Eu sou um perigo perto dela Exatamente por isso que eu quero te manter por perto Para você me avisar quando sente de sua influência Você quer que eu fique perto? Pense nisso Espera, eu também tenho algo importante para ele dizer Estou escutando Fale Tudo bem, eu ouço você Zoio Ter sido uma marioneta me fez perceber algo Você e só você é a coisa mais linda da minha vida E eu quase te destruí O que você vive avisando Aconteceu, eu posso te prejudicar Eu farei o que for preciso para evitar que isso aconteça de novo Eu não sei se há algo que você possa fazer Não quero mais Por você em perigo Quero ser uma possibilidade Porque eu como você Não há nada mais indestrutivo que isso Mas Lucas, eu estou com o Matt Não quero separar você de ninguém Eu só preciso te contar isso E eu só precisava me sentir perto de você mais uma vez Eita Treta Treta Não, ela tentou beijar, será? Cabelo branco? Cabelo branco? Zoio, o que aconteceu? Eu te disse que haveria consequências O que você fez com ela? Não sei se eu fico Não sei se eu fico puto Ou se eu fico bravo, velho Vulneráveis A bruxinha não tem mais poderes Caraca Vamos para o próximo episódio Ok, né? Tirou o poder da Zoio Será que ela tirou o poder da Zoio? Por que ela não tirou o poder da Jenny? Vamos pensar um pouco Será que só funciona com bruxas? Eu não tenho poderes? Isso não é possível É bem possível sim Tá falhando Não é engraçado isso Mas eu tô rindo Maldita Isso vai te ensinar A não me subestimar mais O que você está fazendo Não podemos atacar uns aos outros Temos inimigos mais sérios Para enfrentar Tipo quem? Eu avisei a Zoio Para que não se metam nos meus assuntos Você é ridícula O que? Do que vocês estão falando? Assuntos nossos Você não tem que saber nada, cara Não é uma novidade Que gala meu deus E que ela me conhece Devou os poderes para Zoio Imediatamente Pare de fazer escândalos Em instâncias Poderides voltaram sozinhos Não é um featis permanente? Ainda não, né? Mas vou praticar Para fazê-lo irreversível É melhor que você não me faça Ficar brava de novo Ou dirá adeus A teus poderes para sempre Você é desprezível Beleza O que aconteceu? O que você me fez? O que você merecia Por mentir para mim? Você não é minha filha Sabia que ele ia saber Eu sabia que ele ia saber Boa, carinha Tamo junto Há quanto tempo você sabe? Há quanto tempo você sabe? Desde o primeiro momento Vampiros podem ler a mente E os sentimentos das pessoas Estou falando disso Além disso Que tipo de pai Não recorre sua própria filha? Aqueles pais que abandonam Quando vai comprar cigarro Em volta Você queria se aproveitar de mim Mas ninguém brinca com Jack Lacroix Como você acha de sobrevivir Sendo o último vampiro Tantos anos? Milhares de inimigos Queriam me aniquilar E aqui estou eu Então por que você Prosseguiu mesmo Sabendo da mentira? Porque precisava um pouco Do seu sangue Tem outros planos para ter Que tipo de planos? Agora que te morder Com minhas presas Estaremos ligados para sempre O que acontece com você Acontecerá comigo Portanto tenha cuidado O que você vai fazer comigo? O cara é esperto gente Não é brincadeira não Francis onde você está? Por que não responde? E esse cabelo? Ficou legal em você Mas eu gostava do rosa Não foi minha decisão O Gala tirou meus poderes Sei que não são amigas Mas por que ela fez isso? O que aconteceu? Isso não importa Não importa o que aconteceu O Gala me odeia E mesmo que tentemos Trabalhar juntos Ela sempre acaba me traindo Ou me atacando É Realmente Então não vamos Parar e continuar Sendo uma equipe? Não, não Você pode confiar em Gala É melhor você ficar em casa Sem poderes Você é muito vulnerável De qualquer forma Eu vou te proteger De qualquer um Que tente te perder Para isso Estou aqui Que ao menos Tenho poderes Você está especial Por esse excesso De cabelo e dentes Deformados? Deformados? É E você acha que Com essas flechinhas De brinquedo Pode salvar alguém? Estou com a Zoe Eu vou cuidar dela Enquanto não tenha poderes Você não tem Com o que protegê-la Chega Vamos embora os dois Não estou me ajudando em nada Não vou sair daqui Até definirmos isso Eu também não Por favor Não faça isso Agora chora Está na hora Que apagaram a luz Caraca Arrepiou O maluco é cruel Cara O maluco é cruel Não gostei muito dele não Você ficará aí Até que eu diga Reflita sobre Quanto é ruim Mentir para os mais velhos Está ficando tenso Está ficando tenso Não pode ser Eu deveria ter Meus poderes novamente Calma Continue tentando A qualquer momento Isso vai acontecer Chega Vou procurar gala Ela fez isso Ela deverá desfazer Boa ideia Saia daqui O que eu vou fazer Isso não pode ser O meu fim Socorro Eu nem tenho O meu celular Não tenho nada Um momento Que sim Eu tenho É meu poder Chamarei os lobos É minha única esperança Estou indo Porque quero Não porque você mandou Sai da minha frente Vá comer sua comida Inquilibrada O que está acontecendo Ficou sem resposta Ou estou afiado O que ele tem Você vai me atacar Não é Jenny O que você está chamando Devemos ir atrás dele Você não vai A lugar nenhum Solendo seus poderes É uma loucura Devo ir Talvez seja a única oportunidade De encontrar Jenny E só ela pode me salvar Me levar É meu pai Vamos Tá ficando doido Não Me pressione mais Schwarz Schwarz Eu disse a ele Que ele varia Minha irmã E farei isso Estou enganado Enganando A meu pai Para que me ajude Em breve Você terá mais novidades Você sabe alguma coisa Sobre Jenny O que vamos fazer Temos que encontrá-la Estou disposto A procurar A dia e noite Aprecio sua preocupação Mas meu pai E eu estamos nisso Agora deixe-me Tenho coisas a fazer Direi ajudar a Zoe Então Se eu não tiver Sua ajuda Eu recorrerei a Zoe Agora que eu Que entendi isso Magia Acho que ela é indicada Você está louco Essa bruxa Quer matar minha irmã Zoe é uma bruxa De magia branca Ela nunca mataria ninguém Espera aí Sabe tudo Você sabia que Zoe Se uniu a gala Para a desordine O que? E minha irmã Você salvou por acaso? Parece que A sua bruxa Favorita Não é tão Santa Quanto parece Meu pai E eu vou nos cuidar disso Ficou claro? Tenha cuidado Tom Ele vem nos atacar Nossa Vai todo mundo Seguir Cara Que foda O que acabou de acontecer? Use a cabeça É a Jenny Que está chamando Vamos Nos mostrar o caminho O geral Vai estar colando lá Cara O meu pai O meu pai É brabão Carla Você pode me ouvir Sei que está aí Acho que isso Requer contato direto Direto Até com a coisa Da minha língua Ele abriu Meu amor Se você puder me ouvir Lute E volte a ser Você mesmo Sei que está aí Olá meu amor Você pode me ouvir Você voltou Francis Francis Sai daí Agora mesmo Agora não Professor Ela está melhorando O cara se prendeu Com ela Que maluco doido Eu não faria isso Nem ferrando O que você está fazendo Você instalou Você não poderá Abrir lá Professor Fiz um feitiço De bloqueio Isso é suficiente Nossa Que olho bonito Fera Não me obriga A fazer algo Que eu não quero Françar É daí Briga de bruxo Porra meu Pra trás Nem tente Nossa senhora Agora não sei Se você colocou O Summers De Thumbnail Ou O pai da Zé Mordendo a Jenny Não Jenny Silêncio Não irei até você Não Lucas Resista Não siga a voz de Jenny Está na sua cabeça Matt Ajude-me Por favor Jenny está chamando Todos os lobos Todos os lobos Tenho que me trancar E preciso que você Se assegure Que eu não escape Estamos indo procurar A Jenny Por favor Matt Não consigo me encontrar Por muito tempo Acompanha a Zé Sinto muito Roger Temos que encontrar A Jenny Não vai É perigoso Eu preciso de vocês Se você correr Você pode chegar Ao galpão da casa Claro Está mais perto Que a prisão De Summer Não esqueça De se amarrar Com as correntes De praça Só por garantia É uma boa ideia Preciso me apressar Obrigada Matt Eu preciso de você Ao meu lado Está ficando Tente esse bagulho Estou gostando demais Claro você Claro Zoe Ao teu lado sempre É o que vai acontecer Muita treta Muita treta Eu quero treta É impossível Esse mauzelau Não abre Vou quebrá-lo Vou mordê-lo Quero destruir agora Mas ele nos chama Você escuta Ah Vou quebrar tudo Minha irmã Deve estar lá dentro Está todo mundo Galera Está a galera inteira No mauzelau Da minha família O que a gente Está fazendo ali Sai daí Jenny Deixe o lobo Nos empates Abriu Calma rapaz Vocês não toquem nela O vampiro mais poderoso Tenha cuidado Zoe Vai Não Nossa senhora O que está acontecendo Meu Deus Meu Deus Que foda Que foda Que foda Mano Então galera Esse é o vídeo Para o que está gostando Se gostou Deixe seu like Comenta aí O que você achou Fique com Deus Que é mais de tudo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau